Boa ré, boa ré, Vitocan, salve salve, salve, salve terra negra, beleza, ok, fechou, Vitocan, nós temos café, Vitocan? Não, hoje tá sem café. Pelo amor de Deus, cara, apoia-se, cadê? Não, mas é culpa minha mesmo, é porque o apoio chegou, o apoio chegou, mas eu não tive tempo não. Ah, olha só. Eu tô com dificuldade de fazer a coisa aqui. Vitocan é muito atarefada. Tá foda. Tô com dificuldade de pegar o tempo aqui. Aqui, achei. Semanádio. Ah, agora beleza, João Marcelo. Agora tá tudo certo. Fechou. Salve, salve, meu querido inscrito, minha querida inscrita aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, eu e Big Johnny novamente, mais um semanário nono. Nós estamos aproximando 10, hein? Justo, quando chegar o 10, vai ter a churrasqueira que você me prometeu já há muito tempo? Evidentemente, nós vamos pensar nesse caso, né? Dá a dó. Tudo é negociado. Eu não acredito, eu não acredito em você mais não. Não, eu vou comprar churrasqueira e nós vamos comemorar com cervejas australianas. Eu não acredito em você não. Você só me ilude. Tá parecendo música sertaneja isso, né? É. O João Marcelo, eu acho que é muito difícil a gente fugir do destaque semanal ser diferente do que o destaque da Síria. Não tem qual. Até porque é uma explicação que eu acho muito importante mesmo que a gente faça. A gente grava aqui normalmente, primeiro ao som, como vocês podem estar ouvindo aí, ao som de um galo cantando, aqui é vizinho brigando um com o outro. Cachorro cheio de peladeira lá. É. Aqui é periferia, mano. Aqui é periferia, periferia, não tem jeito não. E aí, meus caras, o galo não para de cantar, não. É impressionante. Deixa o galo cantar. E aí é o seguinte, a gente grava nas quintas-feiras. E na semana passada foi curioso, porque a gente até deu destaquezinho para a questão Síria e tudo mais. Mas aí chega na sexta-feira, o Instagram começa a pipocar de mensagem, achando que é uma terceira guerra mundial, ia chegar. Nossa senhora. E aí foi impressionante. O primeiro destaque que eu dei aqui, o professor João Marcelo, é do Twitter do Guga Chakra. O Guga Chakra é um camarada muito querido por nós, né? Eu acho que é comum, João? Não. É comum a gente gostar dele? Não. Ou você não gosta? Eu vou dar uma de PC, ou você não gosta dele? Eu não sei. É porque o PC gosta de fazer isso, ou você não gosta dele? Porque vai que você pode não gostar. Eu tenho direito de não gostar. Você tem direito de não gostar? Você gosta dele? Porque assim, eu gosto, não sei se você gosta dele. É, eu não sei. Agora eu confundo. O Guga Chakra é, para mim, um dos melhores analistas internacionais que está a disposição no mercado. E está na Globo News e tudo mais. Eu gosto demais. E aí, ele divulgou no seu Twitter uma foto, um selfie do Macron com o príncipe herdeiro lá da Arábia Saudita. E essa foto é curiosa, olha só. Ele, comentário do Guga Chakra. Líderes ocidentais estão corretos em condenar as atrocidades de Assad. Isso, sem dúvida. Mas, como explicar a selfie de Macron com o ditador da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, que é conhecido também como MBS, que bombardeia hospitais, casamentos e funerais no Iêmen e difunde ideologia de terroristas dos atentados em Paris. E ele quis deixar, fazer uma deixa aí, para difundir os atentados relativos ao Estado Islâmico. Então, colocado isso, a gente começa o nosso semanário de hoje dando destaque para essa situação internacional e a hipocrisia que se criou em relação a essa questão da democracia que está sendo levada para a Síria e o combate a uma ditadura perversa do Assad. Fale-me mais sobre, Johnny. Essa ideia maniqueísta sempre, né, Vitoca? É. Esse maniqueísmo que vem muito no discurso das potências, tanto se falamos em potências ocidentais, a própria Rússia, o discurso das lideranças é algo que foge a racionalidade. Então, se você emprega exatamente uma base racional para avaliar essa situação internacional, você vai ver que as contradições são muito amplas no discurso. De fato, o que existem são jogos de interesse, onde o menor alvo, a menor parcela, o menor motivo dessas intervenções é uma questão humanitária. Como a gente já vem enfatizando há algum tempo aqui no semanário e várias discussões que a gente tem feito sobre o Oriente Médio, existe essa polarização do arco chamado arco sunnita e do arco xiita. A gente já bateu demais nessa tecla. E essa relação da Arábia Saudita com as potências ocidentais, Estados Unidos, barra União Europeia, pensando realmente em Reino Unido, França, é exatamente um contexto que vem dentro da geopolítica energética. A gente tem que lembrar que a Arábia Saudita é o principal fornecedor de petróleo para a Europa e é o principal fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. E é óbvio que interessa ter essa parceria, apesar de ser um governo extremamente conservador, de ser um governo, é que o mesmo de petrodólar, que é utilizado para uma compra maciça de armas, a Arábia Saudita tem um dos maiores investimentos bélicos do mundo, é também o mesmo petrodólar que financia o autoconservadorismo religioso dentro da Arábia Saudita. A vertente o arrabista absorve uma parte importante das benesses aí da realeza saudita e essa própria vertente que ninou no seu berço caras como Osama Bin Laden e a própria rede terrorista Al-Qaeda, financiando a ação terrorista, a ideologia terrorista e também o próprio Estado Islâmico. Eu vejo que o fator de desestabilidade número um é o crescimento desse jihadismo dentro da Síria e do próprio Iraque, poderíamos dizer que sim, a ditadura de Bashar al-Assad é uma ditadura de retrocesso, é uma ditadura que tem que ser contida. Como qualquer ditadura. Sim, exatamente, mas um perigo maior que Bashar al-Assad, sem dúvida nenhuma, é o jihadismo presente aí e crescente em vários países do Oriente Médio, Afeganistão, Paquistão, enfim, esse jihadismo que está crescendo na Síria, que está crescendo no Iraque. A questão, o que eu vejo é o eterno choque de narrativas entre o Ocidente e a Rússia especificamente. Então, começando do começo, vai que alguém aí, por um acaso, mora dentro da caverna e nas últimas duas semanas não viu o que aconteceu no planeta Terra, vai que tem algum ser humano que não sabe, pelo menos, que o pau está quebrando lá na Síria. E aí, vamos começar do começo. Existe um suposto ataque de armas químicas contra a população síria. Nesse suposto ataque de armas químicas, se supõe a autoria do Assad, porque o Assad, o Assad, sabidamente, é detentor de armamentos químicos, então ok, só que até agora não foi comprovado a autoria do Assad. Sim. Então, ok. O primeiro ponto é, qual é o choque de narrativas? Eu tenho de um lado Estados Unidos e do outro lado eu tenho a Rússia. Estados Unidos impera que o Assad é o responsável por isso e a Rússia determina que o não tinha motivos para o Assad fazer o que, na visão russa, seria uma burrice, uma vez que o contexto estava praticamente pronto, a cama estava pronta para o Assad dar continuidade no seu regime ditatorial. Isso teria acontecido na região de Duma. Duma é uma cidade muito próxima a Damasco, fazendo um paralelo, é como se fosse Campinas-São Paulo, como se fosse Niterói, Rio de Janeiro, é como se fosse Contagem e Belo Horizonte. Então, é uma espécie de região metropolitana, grande, Damasco, você teria a cidade de Duma, que já era dominada naquele instante pelo Assad. Então, nesse sentido, a minha proposta para você aqui é, vamos eliminar o choque de narrativas por enquanto e vamos pensar em um conceito geográfico, professor João Marcelo, vamos pensar em um conceito geográfico chamado escala. Sim, Pedro. Tem que tomar cuidado nesse contexto, porque não é que o Trump jogou a bomba e a escala, não? Não. É uma outra escala. A questão é a seguinte, vamos trabalhar com a escala local, aí depois a gente pula para a escala global e depois, para finalizar e amarrar tudo, trazer a escala regional. Por quê? Na escala local, ou seja, na Síria, o que a gente tem de conflito civil de forma geral? De forma geral, o Estado Islâmico já foi suprimido, então, virtualmente o Estado Islâmico não é um grande problema do Assad, o Estado Islâmico territorialmente já foi bastante suprimido, perdendo grandes cidades e importantes cidades que ele detinha controle. Então, como o Estado é o menor dos problemas hoje para a Síria, porque o Estado Islâmico que pressupunha cobrar impostos, oferecer serviços, ter um território, ele já está resolvido. Dá continuidade, evidentemente, a atentados terroristas e com isso você pode ter certeza que vai durar décadas, mas como o Estado não é o grande problema. Os rebeldes, por sua vez, apoiados pelo Ocidente, e aí você colocou uma variável muito importante na sua fala, João, que é a geopolítica da energia. Sim. Energeticamente, a Síria poderia ser um corredor para o Ocidente, um corredor de óleodutos, um corredor de gasodutos. Entretanto, para a Síria e para a Rússia não é interessante. Então, faz sentido que o Ocidente, a OTAN, Estados Unidos, França, Reino Unido em geral, apoiem os rebeldes sírios. Entretanto, os rebeldes também já perderam bastante corpo no contexto desse conflito a partir do momento que perderam a cidade de Alepo, que perderam Duma, que fica na região metropolitana, nas barbas do Assad. Sim, coçando. Então, justamente. E por isso, querendo ou não, os rebeldes também virtualmente perderão essa guerra. Então, fazendo uma projeção, um cenário futuro mais realista para esse conflito, sem nenhum tipo de intervenção, o conflito é ganho pelo Assad. Pelo Assad. Ok. Eu acho que alguma coisa a acrescentar para esse contexto local? Olha, você vê que as forças internas, elas fazem parte de grandes fraturas étnico-religiosas que existem dentro da Síria, como em outros países do Oriente Médio. Com certeza. Mas, nesse contexto atual da guerra, o conflito que iniciou lá nos ventos da Primavera Árabe, você tem uma ditadura que se implanta como uma ditadura xiita. Ou ramo alawita, mas uma ditadura xiita. Então, isso representaria, de certa forma, uma derrota a esses sunitas que são tratados pela mídia, de uma forma geral, de uma forma muito homogênea. O sunismo dentro da Síria, ele tem várias vertentes. Então, como eu disse aqui antes, a vertente jihadista é o grande problema. Porque, mesmo que ela tenha perdas territoriais, ela continua tendo armamento, ela continua tendo inteligência, ela continua tendo uma base ideológica muito forte. Então, mesmo que haja uma retomada de territórios, a tensão por parte da questão terrorista, ela permanece. A ascensão da ideologia terrorista, ela pode até se intensificar como um caminho único. Já que antes você tinha um caminho de, vamos colocar, paramilitar, de controle territorial, de força armada física. E agora não. Agora esse Estado Islâmico perdeu realmente muito espaço. Os rebeldes, que são tratados de uma forma geral, porque existe até uma vertente do sunismo que apoia a baixar. Sim. Então, assim, essas generalizações são muito perigosas quando a gente fala dessa escala local, porque realmente são muitos atores envolvidos dentro dessas vertentes. Os curdos, enfim, é uma variação incrível. Até o próprio apoio ao Assad existente até hoje, né? Sim. Existe uma fatia da sociedade síria que defende o Assad com unhas e dentes. E por acreditar que ele seja o caminho, talvez, o menos pior ou o melhor caminho, não importa, né? Agora, já globalmente, eu acho muito curioso como é que tem muita notícia hiperbólica demais. Nossa! Muito, aí na internet é o clickbait, no noticiário nacional e internacional são notícias hiperbólicas para atrair e chamar atenção sobre a nova Guerra Fria, que a gente já problematizou em semanários anteriores e, principalmente, sobre uma possibilidade de uma guerra mundial. E aí eu queria convidar você para a gente fazer a seguinte questão, a seguinte análise. Primeiro, uma guerra mundial, gente, é um problema do tamanho do planeta Terra. Assim, eu elenquei na minha cabeça alguns fatores motivadores que justificam a não ocorrência de um conflito em escala global que, na minha cabeça, são motivadores muito simples e que todo mundo vai conseguir entender, João. Você não precisa ser um especialista em geopolítica internacional para entender isso. Primeiro ponto. O nível de interdependência econômica do planeta Terra hoje é altíssimo. Não é interessante para nenhum Estado entrar em um conflito de proporções globais. Ainda mais um conflito entre potências. Entre megapotências. Então, o primeiro ponto. Segundo ponto. Não é interessante para corporações no planeta Terra que exista um conflito em escala global. Então, primeiro eu falei de Estado. Sim. E segundo, de corporações. Uma crise econômica em escala mundial não é interessante para nenhuma empresa. Assumindo que as corporações têm um papel hoje determinante na consolidação das políticas públicas, eu não acho que alguma potência vai entrar em guerra com outra potência. A não ser a indústria armamentista. A não ser a indústria armamentista. Mas, lembrando, a indústria armamentista é a fatia da indústria. Exato. E quando o país entra em guerra, por mais que a indústria armamentista ganhe dinheiro, o Estado perde. É. E aí, terceiro fator. Os presidentes, tanto o Trump quanto o Putin, eles não são loucos. Eu acho engraçado como é que as generalizações... Tem gente que acha que o Trump é um completo insano e faz o que quiser. Tem até uma galera que, dado o seu discurso, acha que eles são quase senhores feudais, João. É. Talvez os monarcas. Monarcas. Então, existe o feudo dos Estados Unidos e o dono do feudo está lá. Sacou? É um imperador, é um califa dos Estados Unidos. Sacou? Colé. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. E o Trump vai, decreto real. Os caras são presidentes. Então, o Trump, inclusive, ele queria algo mais robusto na Síria, mas o Pentágono tirou isso de letra. O Pentágono vetou. Então, é impensável você acreditar que, mesmo sendo um presidente louco, ele vai fazer o que ele quiser, o que eles não são. Eles não podem nem fazer o que eles querem e nem são loucos. Sacou? Então, e mais um motivador, se você parar pra pensar nessa proposta toda, esses Estados eles têm dinheiro suficiente pra fazer esse tipo de intervenção. Você já parou pra pensar que só na intervenção do Iraque, de um país falido, de um ditador que tinha armas da década de 60, 70 e 80, no ano de 2003, os Estados Unidos gastam mais de um trilhão e meio de dólares. Um trilhão e meio. Então, é sério que você vai entrar em guerra contra a Rússia por causa... Aí, eu vou te dar mais um motivo, João. É. Olha só, eu assumindo uma visão ocidental judaico-cristã, assumindo essa visão, eu não estou falando que eu nem você concorda com isso. Sim. Mas, dada todas as representações internacionais, é sério que por causa de um país muçulmano, duas grandes potências mundiais vão criar uma guerra mundial. mundial, de acordo com o que a gente observa como postura ocidental, o mundo muçulmano é um mundo secundário. É uma praça de testes, tanto para a indústria química, quanto para a indústria bélica. Então, pelo amor de santo Deus, não justifica hiperbolizarmos demais esse conflito, até porque é lógico que existiu conversas entre Estados Unidos e Rússia no ato de decisão efetiva sobre esse ataque. Então, vamos reduzir o ímpeto e essa vontade de colocar o Putin na perlinda ou o Trump como um louco, porque isso não existe. Essa é uma escala global que eu estava propondo. Eu acho que você tem muita razão no que você está falando. e só corroborando a sua argumentação, Erick Hobswold, quando escreveu A Era dos Extremos, aliás, um livro que eu recomendo, denso, viu? Ler Erick Hobswold é muito diferente do que ler alguns historiadores como o Bueno e historiadores pop, tá? Requer muito debruçamento. Mas, em Era dos Extremos, ele fala da ameaça, ele cria esse termo, ameaça da destruição mútua, que é o que gerou o equilíbrio geopolítico da Guerra Fria. Inclusive, o termo em inglês é o MED, que remonta à loucura, né? Muito legal. E aí, você pensa o quê? Você pensa que, se há um enfrentamento dessas superpotências, dada a capacidade militar delas, esse enfrentamento, ele teria uma capacidade de autodestruição. Então, seria uma declaração de suicídio coletivo. É isso, o fato que está aí, ou seja, se a Rússia ou os Estados Unidos anunciam a guerra uma em relação ao outro, evidentemente que isso compromete, sim, a existência da espécie humana na superfície da Terra. Então, é um ato absurdamente extremo. Chegar a esse nível é realmente alguma coisa que eu também não creio, que é um fato ligado à Guerra Civil da Síria, que vai potencializar um conflito em proporções mundiais. Agora, Eisenhower já chamava atenção, lá depois da Segunda Guerra, quando se ergueu o famoso e o grande complexo industrial bélico dos Estados Unidos, porque fazendo uma analogia entre Pax Americana e Pax Romana. O termo chamado de Pax Romana é que o Império Romano sobrevivia exatamente da sua máquina militar. Ele precisava empregar cada vez mais soldados, ele precisava de uma infraestrutura cada vez maior, militar, para ter cada vez maior, para ter mais território, para ter mais poder. A gente vê exatamente isso com os Estados Unidos. Eisenhower chamava muita atenção dessa relação estreita entre a indústria armamentista e o Estado. A mesma coisa vale para a Rússia, que herdou essa relação vinda da União Soviética. Então, quando a gente percebe o ataque que foi realizado pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, e esse ataque a algumas supostas bases de produção de armamentos químicos de Bachar Al-Assad, isso mais uma vez coloca em xeque os organismos multilaterais e evidencia a utilização perigosa de armamentos de destruição em massa, que foi banalizada pelo mundo. Então, a gente percebe o seguinte, quando se fala dessa ação, mais uma vez, nós temos uma ação capitaneada pelos Estados Unidos, que não foi consentida pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, assim, é importante dizer que o rompimento de acordos multilaterais, ele enfraquece as bases do direito internacional. Essa ação dos Estados Unidos foi uma ação que efetivamente, mais uma vez, enfraquece esse tipo de organismo. Aliás, isso está dentro de uma doutrina que começa a ser chamada, como já existiram outras na história dos Estados Unidos, a doutrina Morrow, a doutrina Truman, a doutrina Bush, e agora começa a uma ascensão da doutrina Trump. Então, assim, quando a gente pensa que houve, só na Guerra Civil, só na Guerra Civil da Síria, houve 40 registros de utilização de arma química. E desses 40 registros de utilização de armas químicas, quase metade dessa utilização por parte dos chamados rebeldes, ou seja, esse tipo de armamento poderia ter sido realmente fornecido pelos Estados Unidos, que nesse momento apoiava os rebeldes, qual é a moral, qual é a moral dos Estados Unidos, no contexto global, em punir a Rússia ou qualquer ditadura pelo fornecimento ou pela utilização de armas químicas. É só relembrarmos fatos não muito distantes. A utilização do Napalm na Guerra do Vietnã, a utilização do próprio gás sarim, que foi utilizado pela ditadura de Saddam Hussein contra populações curdas no norte do Iraque. O gás mostarda. O gás que foi utilizado e foi fornecido pelos Estados Unidos. Então, o que eu acho muito hipócrita, Vitoca, em todas as letras que a palavra hipocrisia merece, é exatamente isso. É o discurso do Estado, da questão dos direitos humanos ou da preservação dessas populações. A ação contra um outro país, ela se vale de três grandes princípios. Só o princípio de autodefesa ou o risco de um extermínio da população ou efetivamente o consentimento do Conselho de Segurança, porque é uma ameaça global. Então, assim, qual foi a ideia? A ideia foi uma intervenção porque você tinha um risco de extermínio pela utilização de armas químicas. Mas a banalização desse comércio é efetivamente um produto dessa indústria que é muito forte aonde? Justamente nos cinco países que são membros do Conselho Permanente da ONU, que seriam os chamados eladores da paz mundial. Então, é absurdamente contraditório. Mas é isso mesmo, João. A questão, ao meu ver, é muito simples. O que justificaria uma intervenção como essa? E se você parar para pensar na precisão dos ataques que foram feitos, dos 105 mísseis de cruzeiro, o principal deles era o Tomahawk e tudo mais, eles foram muito precisos nos centros de estocagem de armas químicas. Foi uma precisão incrível. Isso significa uma coisa, já se sabia onde estava. Ao meu ver, é muito simples. E se os norte-americanos e a OTAN em geral já sabiam onde eram estocados, dadas as convenções internacionais e as deliberações da OPAC, eles não poderiam estocar esse tipo de armamento. E se, por um acaso, e como é, a Síria é efetivamente integrante e apoia e corrobora com as ações da OPAC, por que não denunciar a Síria previamente e esperar que a OPAC faça o fechamento, de fato, desses centros de estocagem? Daí deriva duas perguntas. A primeira pergunta é se, por um acaso, esse ataque gera problemas para a população. Porque muita gente me mandou mensagem no Instagram falando sobre isso. Ô Vitinho, mas eles estão atacando centros de armas químicas. Isso aí não pode lançar ao ar esses agentes químicos e a população local vai ser afetada, não? Então, eu achei uma pergunta muito pertinente. E aí lá vai eu pesquisar, na loucura. E aí, o que eu descobri é o seguinte, eles estocam esses armamentos de forma binária, que eles chamam. Eles estocam os agentes completamente separados e inertes. E aí, quando eles vão utilizar, eles fazem a fusão dos dois. É bem interessante. Então, um ataque a um centro de estocagem de armas químicas não gera problemas diretos à população que está ao entorno dele. E aí, a segunda pergunta que gira ao entorno disso seria o seguinte, qual foi a real intenção, então, dos Estados Unidos e da OTAN promover esse tipo de ataque? Que aí sim, feita essa contextualização, a gente teria o seguinte, ao meu ver, são dois objetivos. Primeiro, fazer com que a opinião pública internacional fique ao lado da decisão da OTAN e contra o Assad. Então, dar uma sobrevida ao conflito civil na Síria. Tanto é que a gente viu aí nos grupos de família de WhatsApp. Olha, o grupo de família de WhatsApp, as nossas mães, tias, avós, pais, tios, avôs, eles ficam chocados porque as armas químicas que o Assad lançou deixaram uma criança com a boca espumando e o pai dessa criança estava protegendo essa criança. E aí, se culpa o Assad em função disso, a nossa avó começa a fazer uma novena. E aí, a opinião pública quer alguma ação justamente nesse sentido. Então, faz sentido que... Facilmente manipulada. Faz sentido que a OTAN interceda em prol da população civil síria e, evidentemente, a nossa sociedade é favorável a isso. E eu vejo um segundo motivo, o segundo motivador desse ataque, que na minha concepção é o principal deles, é a escala regional que a gente queria tanto chegar. Se você faz uma intervenção armada com mísseis de cruzeiro lá na Síria, significa que os seus mísseis de cruzeiro funcionam. Significa, então, que a sua indústria bélica é boa e, logo, você tem ali uma praça de testes militares voltados a alguém que quer comprar. E, regionalmente, essas posturas que estão ficando cada vez mais acirradas, a Arábia Saudita e o Estado de Israel, sendo contrários ao Estado iraniano, são possíveis compradores, principalmente a Arábia Saudita, são possíveis compradores desses mesmos Tomahawks. Então, na minha cabeça faz sentido. Falando nesses Tomahawks, eu deixei no PDF que vocês, ao ver esse vídeo ou ao escutar o podcast, já receberam, caso vocês forem apoiadores aqui do nosso programa Terra Negra, eu sempre faço uma lista semanal que é bem completa sobre o que nós estamos problematizando aqui, só que aí eu deixo informações complementares, deixo mapas, deixo infográficos, deixo blocos, diagramas em geral. Então, tem lá um infográfico mostrando a diferença entre o míssil Tomahawk que foi utilizado e o novo míssil AMG-158 que está sendo testado também pela OTAN, um míssil de uma precisão muito maior. Só para você ter noção, o Tomahawk já é preciso. Esse AMG, o Tomahawk tem uma precisão que hoje beira um metro. Então, é algo incrível. Ou seja, é importante deixar isso claro. É importante deixar claro para o MBS, que é o grande príncipe saudita hoje, o Tavedete do momento, que quando ele explode um hospital no Iêmen, isso não é erro de precisão, não. É mais assertivo do que nunca. Curar-se de um metro, você não erra um grupo terrorista para um hospital assim, não. Você não erra nenhum cachote. É, só que agora, de acordo com esse novo míssil aí, que está sendo desenvolvido muito no estado do Reino Unido, a precisão pode chegar a ser de centímetros. O míssil vai escolher se ele vai entrar no hospital do Iêmen pela porta ou pela janela. É punk. E é isso que vai ser vendido lá para o MBS, que é o líder saudita. Então, é complicado. Essa escala regional, ela assume na sua fala inicial sobre o arco chita e arco sunita, eu a vejo como muito mais perigosa para o futuro. Como a gente colocou, a escala local, o conflito está se amenizando. O conflito está se pulverizando, enquanto na escala global o conflito não vai acontecer. Logo, ao meu ver, o principal conflito, e que é o que vai gerar o maior número de baixas, a maior mortalidade efetivamente vai ser no conflito de escala regional. E, reforçando muito essa tese, é impressionante, né? Você vê, por exemplo, a Síria aderiu ao acordo de armas químicas em 2013. A Síria submeteu a resolução 2118, que inclusive começou a destruir estoques de armamentos químicos. E houve adesão da Rússia nesse contexto de imprimir, né? Um maior controle, uma inspeção sobre essa questão dos estoques de armamentos químicos da Síria. Então, isso que o Vitoca está trazendo é muito importante. Porque no tabuleiro dessa região, a gente pensa o seguinte, qual que é o envolvimento da Rússia? Ou quais seriam os interesses da Rússia em se envolver tão ativamente no conflito da Síria? Muito se fala do envolvimento pelo fornecimento de armas, pela tradicional aliança que os russos têm com a ditadura de Bashar al-Assad, e é fato. Mas eu vejo aí um outro aspecto, que pouco é pontuado. Você sabia, Vitoca, que se você, como você vai a Moscou na Copa do Mundo, inclusive vai acompanhar a abertura da Copa do Mundo. Vou demais, na abertura. Vitoca já está com suas malas prontas. Só uma coisa, João, só te informar uma coisa. Cara, a gente marcou uma expedição, para quem não sabe, a gente tem um canal no YouTube, e a gente faz expedições pelo Brasil, em vários outros lugares também, no mundo, na América do Sul, enfim. E a gente marcou a expedição agora no meio do ano, que a gente vai para a Caatinga. Sim. A gente vai ver a abertura da Copa do Mundo, a gente esqueceu da Copa do Mundo, a gente não planejou nada, a gente simplesmente cagou para a Copa do Mundo. Sim, nós vamos estar lá no sertão. Vamos estar no meio do sertão, foda-se, vai ter jogo, se não vai ter jogo. Vamos no canal de transposição, todo sujo, todo suado. É, a gente não preocupou, depois que eu fui reparar, a gente vai ter Copa do Mundo e a gente está cagando. Mas aí foi mal, continua falando aí. Evidentemente, Vitor, se você, quando for à Rússia, agora nós estaremos no trabalho, você pode entrar em qualquer agência bancária de Moscou, São Petersburgo, Kaliningrado, qualquer grande cidade russa. Vladivostok. Você não vai ter detecção de metal nenhuma. Você vai entrar em uma agência, vai ter lá um segurança, provavelmente barrigudo. Os sistemas de segurança praticamente não existem. Sabe por quê? Porque você não tem assalto a banco. É um tipo de roubo muito pouco frequente na Rússia. Só que, se você estiver na Praça Vermelha, se você estiver no Kremlin, se você estiver na rua, nas estações de metrô, você vai ser constantemente monitorado. Há vários aparelhos de detecção de metal, detecção de armamento. O controle é muito forte. Por quê? O maior risco que a Rússia corre na Copa do Mundo se chama terrorismo. Então, quando a gente traz essa questão da Síria, a gente está trazendo também a questão terrorista. Quando eu falei do jihadismo aqui, esse jihadismo avança em território russo, porque nós temos vários processos separatistas dentro da Rússia de base muçulmana. e em base muçulmana, sunita. Ou seja, para esses processos jihadistas, como o da Chechênia, que o Vitinho gosta muito da Chechênia. Como grupo terrorista de uvas negras. O Vitinho adora. O João Marcelo já deu aulas e aulas sobre a Chechênia. Três meses. Pai amado. Sabe, esse envolvimento, ele é perigoso para a Rússia. Ele gera instabilidades internas para a Rússia. Se você for pensar na área de maior influência da Rússia, no antigo espaço soviético, são aqueles países da Ásia Central que terminam em não. Tadikistão, Uzbekistão, Cazaquistão. Que são países de maioria muçulmana. E são países extremamente estratégicos na questão da produção de petróleo e gás. Especialmente na Orla do Mar Cáspio. O detalhe é que para tirar esse petróleo ou para tirar esse gás na região, você só pode fazer através de duto, porque esse país não tem saída de mar. E para fazer esse caminho dutoviário, normalmente os grandes dutos atravessam o território russo. E é por isso que a Rússia tem uma grande influência nessa região. Então, assim, por que a Rússia se envolve tão ativamente? Imagine os custos dessa guerra para a Rússia, para se ter uma aliança com o Bachar Al-Assad. Imagine, então, que se você tem um avanço sunita na Síria, isso pode trazer instabilidades para dentro da Rússia. Tem muita gente que não enxerga que a Rússia, de certa forma, tem, sim, uma proximidade geopolítica e geográfica muito maior em relação ao Oriente Médio que os Estados Unidos. Então, todas essas questões fazem parte de uma política externa do Putin de reafirmação da influência russa. Não só nesse antigo espaço da Ásia Central ou no próprio Oriente Médio, mas também na Rússia Europeia. Vamos lembrar a questão da anexação da Crimeia. Então, a participação da Rússia como um aliado desse arco xiita, que nem sempre foi, porque se a gente pensar na Revolução Iraniana, por exemplo, o pai da Revolução Iraniana, Ayatollah Khomeini, o Hulah Khomeini, ele declara efetivamente quase guerra santa, uma jihad satânica União Soviética, porque na visão dos conservadores xiitas, religiosos, o ateísmo declarado na época do socialismo era a pior prática possível. Mas vamos entender que os tempos são outros. Então, eu vejo esse jogo de interesses na geopolítica energética, na contenção do terrorismo, avançando dentro dessa região, não é, Vitor? Justamente. Então, nessa seara aí, a gente cria no tabuleiro de xadrez, ao invés de termos pecinhas brancas e pecinhas pretas, nós teremos aqui, então, pecinhas que estão aliadas aos xiitas e pecinhas que estão aliadas aos sunitas. A Arábia Saudita e o Irã conseguiram atrair esforços mundiais no seu intento de destruir um ao outro. É impressionante. E aí, se você pegar a Arábia Saudita de um lado, ela conseguiu fazer o que muita gente achava impossível, que atraía a atenção do Estado de Israel. Então, se você parar para pensar, é engraçado isso, porque o Estado de Israel, sendo muito próximo do Estado, de forma velada, claro, nada de forma exposta, abrupta demais, mas o Estado de Israel, sim, apoiando a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, por sua vez, recebe ainda apoio do Ocidente. Se você parar para pensar, é importantíssimo para o Trump se aproximar da Arábia Saudita, justamente pela proximidade da indústria armamentista. O Macron francês tem que enfrentar a perda de popularidade que ele tem. Ele foi eleito, na verdade, não pela competência e pela popularidade que ele já tinha. Ele foi eleito pela incompetência e pela perversidade da Marine Le Pen. Então, é simples, ele tem que ganhar popularidade com a população, ele está enfrentando greves históricas lá na França atualmente, e nada melhor do que ganhar a opinião pública, protegendo a população, a população muçulmana, que sofre nas mãos de um ditador sanguinário. Por sua vez, a Tereza May, o primeiro-ministro do Reino Unido, ela também está enfrentando uma série de problemas com a opinião pública, ainda como cicatriz deixada pelo Brexit, pela saída do Reino Unido da União Europeia. Então, ela precisa aumentar a sua popularidade, ela precisa aprovar esse tipo de intervenção, e faz sentido, então, que essa coalizão se aproxime cada vez mais agora da Arábia Saudita. Além disso, você remontou aí, no comecinho do nosso semanário, a presença do Ahab como a grande figura, como grande guia espiritual, e a grande linha de ortodoxia, de radicalismo, que essa monarquia absolutista completamente deplorável, agora foi a opinião minha, completamente deplorável no planeta Terra, que é a Arábia Saudita, essa linha que a Arábia Saudita segue. Então, se você parar para pensar, João, a gente estudou na história lá atrás, quando a gente era catarrento ainda, as grandes monarquias absolutistas, e se você pensar isso para o século XXI, é alguma coisa no mínimo... É uma aberração. É uma aberração. Isso é a insanidade no planeta Terra, e que da mesma forma que a opinião pública, infelizmente, da mesma forma que a opinião pública, ela explicita tudo aquilo que o perverso Assad faz, porque é um sanguinário monstruoso mesmo, não explicita tudo aquilo que o principato saudita faz ou deixa de fazer. Essa perversidade toda da Arábia Saudita fica velada em prol dessa parceria do Ocidente com esses completos execráveis da Arábia Saudita. E a contradição mais do que profunda dessa atuação da Europa. Você desenhou aí as lideranças europeias no sentido de proteção, do extermínio de populações muçulmanas e etc., a questão dos direitos humanos. Quando você tem uma onda de mais de 5 milhões de refugiados sírios, e quando batem na porta da matrona europeia, a senhora sentada em trono, essa Europa, essa mesma Europa que está lá bombardeando a ditadura de Bachar Al-Assad para salvar os sírios, fecha a porta para os sírios. Então, é uma questão muito contraditória. Os discursos e as ações efetivas são extremamente contraditórias. Por isso que a gente tem que, sem bater nessa tecla aqui... Sempre. Porque quando se analisa relações internacionais, geopolíticas, você tem que analisar é o fundo das ações, não o discurso. É muito engraçado. Até isso a opinião pública consegue deixar de forma binária. Até isso a opinião pública consegue passionalizar. É incrível. Quando a gente cita aqui e a gente fala, por exemplo, do discurso, eu tenho certeza que vai vir. A gente cita do discurso hipócrita por parte dos Estados Unidos, que é um financiador, ele testa armas e testa produtos químicos, testa medicamentos em africanos, em muçulmanos do Oriente Médio, e a gente fala dessa postura hipócrita na intervenção, alguém vai entender o quê? Porque a comunicação é um negócio muito doido. A gente fala uma coisa e a pessoa entende o que quiser para poder criticar. E a pessoa acabou de entender que a gente está criticando os Estados Unidos porque nós somos esquerdistas, Chilele, Che Guevara, socialistas, comunistas. E a pessoa não conseguiu entender que a nossa crítica não é aos Estados Unidos e à população americana, e sim a contradição que existe no planeta Terra. É o mundo do cinismo mesmo, é o mundo da hipocrisia. Você é geógrafo, Piton, qualquer... Você, na faculdade, fumou maconha, entendeu? Eu sou maconista. Pois é, você, agora que você não tem cabelo grande, porque você, eu como você, estamos perdendo. Você é um pouco mais novo, ainda tem mais um pouco. Ainda tem uma década. Você está perdendo cabelo, ainda tem cabelo grande. Usou blusa do Che Guevara, ficava só lendo manifestos comunistas, jogando totó, estimendo o DA aí. E fica com esse discurso agora. Caramba. Gente, mas é exatamente... Os caras pintam a gente assim, né? Pintam, pintam. É. E aí a questão é a seguinte. Então, a gente falou sobre a Arábia Saudita recebendo apoio dos Estados Unidos, França e Reino Unido. A Alemanha, nessa história toda, ela fica em cima do muro. Haja vista que o presidente, que é o Steinmeier, ele até apoiou, aprovou a decisão da intervenção, mas a chanceler alemã, que é a Angela Merkel, não necessariamente. Ela ficou pisando em ovos quando foi questionada sobre isso. Uma vez que ela é ultra inteligente, ela precisa muito do gás russo, ela tem proximidade econômica demais com Vladimir Putin, porque ela não se carrega de passionalidade, a postura fria, né, de um alemão, e ele, na verdade, ela está mais do que certa. E, além disso, a Arábia Saudita, então, não conseguiu cooptar o apoio explícito da Alemanha, mas conseguiu e consegue cooptar apoio de alguns grupos terroristas, como o próprio Estado Islâmico ou a Al-Qaeda também. Então, essa é a vertente, é o arco, dito arco sunita. Já no arco xiita, você tem o capitaneado pelo Irã e pelo Ayatollah, né, o Khamenei. Khamenei. Eles conseguem dar apoio ao regime de Assad na Síria, conseguem também dar um apoio muito forte para um grupo, que é um dos grupos terroristas mais fortes do planeta, que é o Hezbollah. O Hezbollah, a gente teve lá também, nas barbas do Hezbollah, né, nós fomos lá na fronteira de Israel com o Líbano, uma fronteira ultra fechada e segura. Extremamente militarizada. Isso é impressionante. Então, nessa concepção, você tem, então, Hezbollah de um lado, Estado Islâmico e Al-Qaeda do outro. O Hamas também tem apoio. O Hamas, é, o Hamas recebe apoio do Irã. E aí você tem a Síria. Além disso, evidentemente, o apoio muito forte da Rússia para o arco iraniano. Até para estipular também o equilíbrio maior de forças para aquele contexto regional. E caberia até num outro momento, Vitor, que a gente abrir isso aqui no semanário, dos nossos assinantes aí, que a gente está acompanhando, para você entender um pouco mais essa questão do Iêmen. A gente fez um semanário breve sobre isso, né? Porque o Iêmen também reproduz essa mesma polarização entre sunitas e xiitas. E é uma guerra civil tão grave como a da Síria. Tão grave. Não é muito amplificada na mídia, mas é uma guerra que está trazendo gravíssimos problemas humanitários. E a gente promete aqui que a gente vai trazer mais notícias aí para vocês dessa guerra do Iêmen. Perfeito. Então, só para não deixar passar batido, aqui na descrição nós deixamos aqui os artigos que a gente pautou o nosso roteiro de hoje. Então, tem um artigo bem interessante que fala quem são quem são os players nessa parada toda. Ah, players. É isso aí. Então, quem são os agentes que saem ganhando ou perdendo nisso? É um artigo da Deutsche Welle, que é um dos maiores centros de difusão. É a BBC da Alemanha. É um dos maiores centros de difusão de informação no planeta. Que é muito legal. A Deutsche Welle fica sediada em Bonn, que recentemente recebeu uma conferência das partes. Sim. É a Bonn, que salvo engano, eu não tenho certeza, que eu lembro de ter escutado isso na conferência das partes recente que teve na Alemanha. é a terra do Ludwig von Beethoven, que é um grande monstro aí da Alemanha, mas depois eu vou conferir essa informação aí. É um cara muito bom, né? Nossa senhora, João. Então, depois dessa deixa aqui do professor João Marcelo Madureira Torres, que nos comentários, alguém falou, nossa, esse tiozinho animado. Nossa, eu agora... Eu adoro... Alguém comentou, você adora a animação do tio João Marcelo? Esse tiozinho é todo animado? Ah, tá bom, viu? E com isso, a gente deixa aqui a nossa primeira parte do semanário do Terra Negra. Não deixe de acompanhar os nossos próximos semanários aí ao longo dos dias. Então, lembrando, gravamos nas quintas e os semanários saem a partir ou de quinta, sexta ou sábado, depende do tempo de gravação e edição aí. Mas, um grande abraço. Não se esqueça do apoia.se barra terra negra. Ajude a gente a continuar distribuindo esse conteúdo aqui pelo YouTube e pelo podcast. Um grande abraço e tchau, tchau. Até mais.